Em casa, com os seus filhos e amigos, foi desta forma que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues deram as boas-vindas a 2022. A espanhola, que está grávida de gêmeos, um menino e uma menina, partilhou imagens da noite de passagem de ano no Instagram. Numa das fotografias podemos ver o casal acompanhado pelos quatro filhos, Cristiano J.R. Eva, Mateu e Alana. Noutra, Georgina mostra o visual escolhido para a noite e é bem visível a barriga de grávida, muita saúde, amor e luz em todos os lares. Obrigado a todos vocês que fizeram parte do meu 2021 e agradeço a Deus pelo bom ano que nos deram. Em casa, Georgina, escreveu em jeito de mensagem de ano novo. Num vídeo partilhado por Georgina podemos ver que também houve direito a fogo de artifício no jardim da casa de Cristiano Ronaldo em Manchester. Pode também gostar de ler. A blog ter-se. Oi? O que é 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 o que O que é isso?